Nós, através do programa do Estado Ser Família Capacita, pactuamos mais um curso aqui para a Alto Taquari, que é em continuação ao que a gente concluiu poucos dias atrás de alvenaria. Agora a gente está trazendo um de instalador hidráulico. É um curso que vai acontecer, está previsto para começar em junho. Nós abrimos as inscrições agora. Então, preferencialmente, é para o público do Ser Família, que são as famílias referenciadas que são atendidas lá no CRAS. Ele será um curso que vai ser no período noturno, das 18 às 22 horas, ali no prédio do Senai, abaixo ali a Secretaria de Indústria e Comércio. Os pré-requisitos têm ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. A documentação necessária para matrícula é CPF, RG ou CNH, comprovante de residência atualizado e o comprovante de escolaridade. Aqui a gente vai estar divulgando o link para que essas pessoas que tiverem interesse podem estar fazendo a inscrição. Aqueles que tiverem dificuldade podem estar nos procurando aqui na Secretaria de Assistência Social ou então no CRAS, que temos a equipe para estar auxiliando e ajudando vocês. É um curso totalmente gratuito, temos 20 vagas, então corre, já faz sua inscrição. É uma ótima oportunidade para o ramo de trabalho. Aqui em Altaquaria a gente vê que nós temos um grande leque de construções, de obras. Então, a pessoa se qualificando, tendo um certificado Senai, que é uma empresa bem conceituada. Então, é uma oportunidade para essas pessoas poderem se qualificar para procurar um trabalho melhor, é muito importante isso. Então, nós, a Secretaria de Assistência Social, se orgulha muito de fazer parte desse programa. A Prefeitura de Altaquaria fez adesão ao Ser Família Capacita. Então, desde então, a gente tem trazido vários cursos. Então, agora estamos com mais esse aí. Vanessa, referente ao prazo de inscrição e início do curso, você poderia nos passar? Então, o curso é previsto para iniciar no dia 11 de junho. Então, assim, nós abrimos as inscrições hoje e assim que a gente tiver os 20, né, a gente já começa a finalizar. Se tiver mais, a gente deixa num cadastro reserva para, se caso tiver alguma desistência, a gente poder incluir. Então, assim, garanta sua vaga já o quanto antes. Se tiver alguma dificuldade para fazer as inscrições pelo link, procure o CRAS, que a equipe lá está pronta para ajudar vocês, tá? Lembrando que é uma ótima oportunidade aí para se capacitar, para ter um diploma, né, se aperfeiçoar naquilo que talvez já tenha um pouco de conhecimento. Então, assim, às vezes é muito importante a gente ver que Altaquari é uma cidade que está em constante movimentação aí com obras, né, muitas construções. Então, sempre as empresas, né, que trabalham nessa área de construção civil procuram esses profissionais. Então, você tendo um diploma certificado ali pelo Senai, é uma oportunidade única. Então, assim, um curso totalmente gratuito. Então, garanta já o quanto antes, nos procure e faça sua inscrição. Nós estamos tentando ver a viabilidade de trazer também mais para frente uns de assentamento cerâmico e porcelanato. Então, assim, procurando atender a demanda aí dos nossos usuários, do que eles têm buscado. Tem também cursos na área da pintura, que a gente está pensando também. Então, assim, tudo buscando um melhor aí para a nossa população, para fomentar essa questão do emprego e melhorar a renda das nossas famílias. E referente a carga horária, temos informações? É, ele é um curso de 40 dias, né, carga horária total de 160 horas. Então, vai acontecer no período noturno, como eu já falei, das 18 às 22. Então, a carga horária total é 160 horas.